Oceana, Solonadeu 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 O que é isso? só que o quê? O Senhor Jesus, por isso que ele não vai ser o quê? eu posso sair do trânsito eu posso sair do trânsito A Associação de Rehabilitation Dizemos que estão no dia 15 de janeiro Você está assinando Para chegar na banca Você já está assistindo E se você pudesse ver Depois do que eu digo O que está acontecendo Você está ensemble Eu digo que está tendo na Headshire Você está dizendo o que está acontecendo Mas não sabe como você está Não sabe como você está Você acha que a sua vez no Brasil, assim que a gente conhece que tem um problema, que a gente sabe que é um problema e que tem a gente encarar um problema. A gente sabe que o seu problema, porque a gente sabe que o seu problema não é uma unidade de um problema. Olha aqui a gente sabe que o meu problema era quando ele, ele tinha um problema era que o meu problema era mesmo, mas o pessoal do que viu isso os clientes na U.K. didnt sei que você quer dizer que eu originalmente falei e quando você vai me há que chegar, não é? Não é? Quando você vai me fazer isso não, mas você vai conseguir uma pessoa igreja, e tem que euて, se você vai a melhorar, não é? Então a pessoa vai ficar em casa, e se você vai ficar com o contrário aqui, e quando a pessoa vai conseguir o papai, e eu vou conseguir você permitir que eu arramei, a pessoa que você vai ficar aqui, e eu não vou fazer mais, porque eu vou fazer isso. Para você ficar com minhaonha, mas quando você faz isso, O vez ele me organise, porque eu sou sempre. Aí eu não fiz o recremoção. A terceira pessoa deve ser recido. E aí E aí E aí E aí E se me fa... E... Roberto Adusowa di enoho. Eba. Na... Enka mi seka, nise... E... Kevin, o se sibi? Yes, eno a match, un timia mbomyo, because unya no kakra. Upraya kakra o match ni mu. Ema ampenifo, yinifri mu. Ema apatasi bae. Watia se, ena ampenifo, un se no. So, o se sibi, ni ho, na apatasi bae. Dube bia na... E... Defense, na yesheki kakra. Inti, ya humbi, hiyase, humbi, nya player bako. Abe kakon. Ewa, tira o se be ya, o se sibi ni ho ha, on zubi timia shim, no timia siya kany. Eno, na ampenifo, na ampenifo, kan, e... Adusowa di eno. Fan, ke se aso, Adusowa di eno. Obe ti ma ba na kani kontrati neson wakoyanke. Ene, enye, enye, fai ekawe bribi mba. Watia se, ene kenfe ekawe bribi nti. Sede non koma niyokosu no. Penye kame seka, penye kame seka se, penye kame seka se, penye kame seka se, kwa besho ansana, transfer wadono ayende. Se, yes, ibe so, petifokusu wa, kamse kame seka se, penye kame sibi, petifokusu anamose, ne, de stent of ninja u nisebe ya, ebe, e, masifana, se ya, non ma ya, wetimi, abaini menimo ya, no ma hundombe ye, na nyami aaduma wo chinasu, ey osesibi, bevdi, yes, nyambu wo chinasu, ye osesibi, bevdi, ndi we, e, yen semi fo, osesibi, aswe, e ban. Vamos lá. E aí Neste vídeo Yaku A CIDADE NO BRASIL